Estamos aqui no bairro da Machava, onde encontramos muitos canteiros, onde a própria comunidade numa organização, que eles montaram uma associação chamada Paz, então ela reúne as pessoas da comunidade em volta desse jardim, que é muito grande, e tem diversos ao longo dessa avenida, e por acaso essa avenida tem o nome de Avenida dos Jardins, né? É um grande exemplo muito bonito do cultivo dos vegetais, legumes que eles fazem aqui, temperos, e também de uma forma muito exemplar, porque nos lugares onde ficariam esses espaços no lado da estrada seriam praticamente pontos secos, pontos onde provavelmente estariam cheios de lixo, e eles praticamente fizeram um jardim aqui, uma machamba, né? De uma maneira muito, muito exemplar, um alface muito lindo aqui. Você pode ver ao longo, temos um espaço de mais ou menos uns 300% de muito vegetal, de muito alface, muita verdura, saladas, né? E ao longo dessa avenida toda, além, é claro, das empresas, das lojas, das coisas, podemos encontrar esses jardins aqui. Jardins muito, muito bonitos, onde o pessoal pode vir comprar suas verduras, seus legumes por um preço bacana, uma coisa de qualidade, muitas pessoas trabalham aqui, e o bom é que nessa associação eles trabalham para eles mesmos, né? Associação Paz, e é muito bom até pelo, podemos pensar pelo lado da geração de empregos, né? O pessoal da comunidade tem um lugar bom para trabalhar, fazendo uma coisa bacana, uma coisa sustentável, uma coisa realmente exemplar, você ao ver o fundo lá, então temos a Avenida dos Jardins, né? Os caros a passar, e para cá temos esses canteiros onde provavelmente teríamos lixo, né? E já é fim do dia, lá temos uma senhora passeando, talvez comprando alguns vegetais, outros passando, temos diversos tipos de coisas aqui, beterraba, vamos caminhar um pouco mais para o meio aqui, e lá longe está a Avenida, então você pode ver a dimensão desse canteiro, desse jardim, é realmente muito, muito bonito, e temos muitos desses ao longo dessa Avenida, bem regado, bem dividido os canteiros, as mudas bem plantadas, coisas realmente muito, muito bonitas. O alface verde brilha, é uma coisa muito bonita mesmo, um alface muito, muito bonito, um repolho também. Aqui num lugar um pouco mais alto, você pode ver todos os canteiros. Temos aqui perto estádio de futebol, o fundo ali também, estádio da Machava. E vamos andando para cá um pouco, acho que vamos chegar, vamos chegar ao ponto, ao tanque. É onde tira água para conseguir regar. Talvez não seja esse tanque grande não. Temos o alface, o alface realmente aqui foi o que me chamou a atenção. Muito, muito dez, muito bonito. Lugar grande e bonito. Você vê as casas ao fundo lá, é até onde vai o jardim. Apenas temos o sol aí que está um pouco diferente, mas realmente muito impressionante o trabalho aqui. Olha só esse alface aí. Nossa, muito lindo. Está brilhado. Está então, vai até o fundo ali, mais jardins, mais canteiros. Muito bonito.